Ela falou, ótimo, maravilha, faz o que você quiser aí, não sei o quê. Eu esqueci de dizer o nome dela, chama-se Maria Vasco. Isso. E ela foi a primeira porta-bandeira da banda de Panema, vocês imaginem isso, né? Em 1965, né? Então, eu falei, e aí fizemos esse samba, né? Eu entrei meio assim de paraquedas no samba, né? O samba estava praticamente pronto, né? Eu apenas deixei um pouquinho, assim, na melodia da segunda parte. Bom, e ficamos parceiros, né? Solidão só tem quem merece Ter o tempo ao céu despoca Poder contar as estrelas E escorrer das mãos os grãos do amor No silêncio da madrugada Posso ouvir o som que é só meu Reflete no espelho da água A curva e o traço da alma Solidão Solidão só tem quem merece Ter o tempo ao céu despoca Poder contar as estrelas E escorrer das mãos os grãos do amor No silêncio da madrugada Posso ouvir o som que é só meu Reflete no espelho da água A curva e o traço da alma Pintando de azul Nosso sonho Aparece uma luz Sem igual A curva e o traço da vida Coração Na batida Batida Coração Solidão só tem quem merece Ter o tempo ao céu despoca Poder contar as estrelas E escorrer das mãos Buscando o amor No silêncio da malvulgada Posso ouvir o som que é só eu Reflete no espelho da água A curva e o braço da água Pintando de azul Nosso sonho Aparece uma noite sem igual Amigo no som da vida Coração na matina da vida Coração Solido só tem quem cresce Solido só tem quem merece Solido só tem quem merece A Beatriz, no ano passado, gravou o primeiro disco dela, né? E nesse disco Ela...